Escuta aqui, você vai pagar muito caro, mas muito caro pelo que você fez. Eu vou vingar a morte da Esmeralda, sim. Você não perde por esperar. E olha, eu vou fazer isso nem que seja a última coisa que eu faço em toda a minha vida. Sabe, Ernesto, eu tenho uma ideia melhor. Pra te mostrar como eu sou bonzinho, como eu gosto de você, eu vou te mandar pra junto da tua amada. A Esmeralda foi só o aperitivo. Você é que vai ser o prato principal. Eu vou acabar com a tua raça, rapaz. Isso é o que veríamos, seu maldito. O Valente, é a Gabriela. O Fredo rastreou a última ligação, ele já sabe onde você está. Você precisa sair daí urgente. Eu tô bem, não se preocupa comigo. Me liga assim que você ouvir esse recado, por favor. Meu Deus, Marta. O Fredo vai matar o Valente, é tudo o que ele mais quer. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar que o Fredo, que o Fredo mate mais duas pessoas inocentes, tanto a Nath quanto o Valente. Não pode. Tá aí na cabeça. Tá vendo, Beto? Tá vendo? É isso que acontece quando você tenta contrariar a Júlia, cara. Ela quer fazer a gente de escravo. A gente tá de prisioneiro nessa ilha, cara. Aliás, você tá numa ilha cheia de monstro, de aberração. Coisas que essa maluca inventou pra destruir a humanidade. Monstros? Destruiu a humanidade? Que história é essa? Eles vão entrar. Agora. A gente tá tratando de que ela morando. Ficou aqui. A gente tá tratando de que ela morando. Vamos lá! A gente tá tratando de que ela morava com aần. Isso aí. Ai, essa era pra dar 말씀 de vocês. Todos os pode. Quem é que essesρίos moopensam. O есть que anos que uma Finalmente. Aqui, velho. Toma água, pai. Obrigado, senhor. Oi, Jeanette. Oi, rapaz. Oi, pai. Oi, pai. Que bom que você chegava. A gente viu o mais rápido que a gente pôde ver. Escuta aqui, pelo amor de Deus, que história é essa de vampiros na minha casa? Quem é que invadiu a casa? Foi o Vlado. Ele e uma moça que é vampira e além de tudo fica invisível. Foram os dois. Caramba, se o Vlado já era mal, uma vampira invisível em todo deve ser muito perigosa. Não bota perigosa nisso. Se eu não fosse Jeanette, a gente já tá mortinho da Silva agora. Não, mas tem o Cris. Cadê o Cris? Cris! Cris! Eu combinei com ele de ficar cuidando da casa. Ele combinou comigo. A menina dele, a namorada, disse que ia regar as plantas. Cris! Gente, peraí, peraí. Eu não tô entendendo nada. Alguém pode me explicar quem são esses dois? Eu posso te explicar. O Cris e a Yara são dois montantes na Liga do Bem, entendeu? Quando a gente chegou aqui, Guiga, a casa tava vazia. É. E quem sabe o Vlado não atacou e eles tiveram que fugir depressa? Mas é claro. É a única explicação plausível. Eles fugiram. É, graças a Deus, vocês tão bem. É. Meu Deus. Quando é que isso vai acabar? Aqueles e a Agatha. Por que ela não veio? Tá tudo bem com ela? O que aconteceu? Não, ela tá bem sim, Jean. Ela tá bem. Ela até quis vir, mas todo mundo achou melhor ela ficar em casa. A Agatha tem poucos poderes pra se defender. Ela ia acabar se machucando naquela ilha. Mas é claro que é melhor ela ficar em casa. Chega de criança desaparecida, você tem que acabar. Chega. A Agatha tem olhos de águia, né? Isso ia ser muito importante pra gente na ilha. Mas parece que a gente já tá levando binóculos super modernos e tal. Fora os seguranças armados que vão acompanhar a gente no helicóptero. Ah, graças a Deus. Só agora que essa aventura parece que vai dar certo. Vai dar tudo certo, Danilo. Não se preocupe. Nós juntos vamos enfrentar a Júlia e enfrentar os monstros que ela criou. Vai dar tudo certo, gente. Relembrando a nossa missão. Nós vamos salvar os bebês, que assim a gente vai tá salvando a humanidade. Nós vamos salvar a Cleo e o Tony. E vamos tentar salvar todos da liga do bem, que ainda estão naquela maldita ilha. Ok? Nossa, pai. Como você tá diferente. Eu adoro! Bom, eu gostaria de pedir pra vocês pra ilha, mas eu preciso encontrar as crianças. A situação na ilha tá complicada, mas em São Paulo tá muito pior. Vocês vão me dar licença e eu vou tomar um banho. Eu vou fazer um café pra vocês. Parece até mentira. Eu passei minha vida inteira sonhando com a hora em que eu ia encontrar os meus filhos. Eu sofri tanto. Eu passei tantas noites sozinha chorando. Tadinho do Eugênio. Sabe, eu... Eu nem sabia que ele tava... Que ele tava vivo. Eu achei que ele tivesse morrido no parto. E aí, quando finalmente... A gente consegue se reencontrar... Quando eu realmente acho que tudo tá entrando nos eixos... Os meus três filhos somem. Meu Deus, três crianças desaparecidas. Dois sequestrados e uma perdida. Por aí, sabe lá, Deus onde. Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou encontrar os meus filhos. Eu vou encontrar com os meus filhos, mas nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Deus queira, minha filha. Me deus há de querer, Simone. Me deus há de querer. Calma. Calma, querido. Você não pode se esforçar tanto assim. Olha, você tá assim desde que caiu, bateu pra cabeça. Por isso que você tá sentindo dor. Você tá abalado. Quando você chegou aqui, eu cuidei de você, Beto. Beto, eu que limpei seus ferimentos. Eu nunca te faria mal. Não é mesmo, Samira? Mentiroso, cara. Fala pra ele, Samira. Fala que eu nunca faria mal a ele. Que eu sou a namorada dele. Que eu te salvei a ele. Ela nunca te faria mal. Ela é sua namorada. Ela te salvou. Eu te salvei porque eu te amo, Beto. Você tá mentindo, Júlio. Você disse que eu arrisquei minha vida pra te salvar num acidente. Isso que você tá falando é completamente diferente. Não, você me salvou sim, mas depois eu salvei você também. Eu cuidei de você, Beto. Foi isso que eu quis dizer. Mas o que você tá falando é muito estranho. Ai, minha cabeça. É melhor ouvir a Júlio. Vai por mim. Pra eu não sentir dor, né, Samira? O que o Tominho tá falando é verdade. Você realmente implantou um microchip nas nossas cabeças. Eu já percebi que você obedece a Júlio mesmo sem vontade. Que sente dor quando quer desobedecer, não é isso, Samira? Isso é ridículo. Faço o que eu quero. Eu não sou mulher de obedecer ninguém. Júlio, manda a Samira falar a verdade. Eu já ouvi. Não, não, não. Manda direito. Fala assim, Samira, fala a verdade pro Beto, vai. Pra que isso? Ou você fala, ou eu atiro. Samira, fala a verdade pro Beto. A de mim. Ai! Tá vendo, Beto? Tá vendo? A cabeça dela tá noendo. Ela tá tentando desobedecer, cara. A Júlio plantou um chip de obediência na cabeça dela. Que nem fez com você, cara. Não dê ouvidos a ele, Beto. Ai, minha cabeça. Beto, Beto, olha pra mim, cara. Beto, olha pra mim. Você sabe que eu tô falando a verdade, cara. A Júlio já caiu em contradição. A sua cabeça tá doendo, cara. Por que ela tá te fazendo acreditar numa coisa que você já sabe que é mentira? Eu tenho que obedecer. Senão eu vou explodir. A ordem é falar a verdade. É isso que eu vou fazer. A de olho implantou, sim. Chip de obediência em nós. E ela ainda bloqueou a sua memória, Camira. Não! O efeito virou contra a feiticeira, né? Beto, foge daqui, cara. Foge o mais rápido que você puder porque daqui a pouco ela vai começar a mandar em você. E você vai ser obrigado a obedecer, cara. Você foi programado pra isso. Não, Beto. Foge! Beto, volta! Desobedece, cara. Volta, Beto. Foge. Tua cabeça vai doer, mas você tem que obedecer. Vai embora! Beto, não vai! Que ela volta! Ou você fica quieta, eu vou abrir um rumbo na tua cabeça. Vai embora! O Beto conseguiu fugir, mas você não, Beto. Você não. Eu não vou me dar pra isso. Nath! Acabei de ouvir um recado da Gabriela aqui no celular. O que foi que ela falou? Ela disse que o Fredo rastreou a última ligação. Ele tá vindo aqui atrás da gente. Então tem que sair com o barco, rápido! Mas pra onde que a gente vai? Vamos pra outro porto aqui perto, em São Vicente. Tem um clube náutico, que eu sou sócia. Eu posso estacionar o barco lá na Marina. Tá, então vamos antes que eles cheguem. Mesmo assim, como não é muito longe, eu tenho medo que eles nos procurem lá também. Eu acho que é melhor a gente nem passar noite no barco. É, mas não é bom deixar o barco aqui. Questão de segurança. Mais uma mensagem da Gabriela. Olha, ela disse que tá bem. Ela foi liberada pelo Fredo, com que o endereço dela não mora já. Já sei. Vamos pro apartamento da Gabriela. E ainda hoje mesmo a gente tenta a regressão hipnótica. Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei Mas será tudo demais Nem o rei, nem o mar Só o brilho local É só a gente O planeta só Será até se espera E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como o brilho O fogo soltipical Eu estou mais aliviada por ter encontrado você aqui Uma policial civilizada Eu passei maus momentos Nas mãos do Freire Do seu compasso Foi horrível, Marta Nunca ninguém tinha apontado Uma arma pra mim Eu jamais vou esquecer aquela cena Eu lamento que você passou, doutora Gabriela De verdade Eu fico até envergonhada, sabe? Mas você pode ter certeza Que eles não representam a polícia Como assim, Marta? É um delegado do DPCOM O que eu tô querendo dizer É que ele não representa toda a polícia, entendeu? A grande maioria é honesta Trabalhadora Justa No caso, nem posso dizer Se ele é corrupto ou não Ele não chegou, por exemplo A me pedir dinheiro Pra me liberar Nada disso Mas ele é muito violento É de uma família De torturadores, né? É uma pena Que ainda existam Dentro da nossa polícia Elementos como ele Aliás, não só dentro da polícia, não A maioria dos órgãos governamentais Tem gente assim Mas você pode ter certeza Que eu não faço parte desse grupo Dos marginais Que conseguiram entrar aqui dentro do DPCOM Eu vou fazer o que você sugeriu, Marta Eu vou denunciar esse sujeito à corrigidoria Por abuso de autoridade Cárcere privado Tortura Tudo o que eu puder Mas é isso que você tem que fazer Mas peça ajuda ao advogado A sua denúncia à corrigidoria Vai ajudar muito E se eles forem atrás de você Eu quero que você me procure Muito obrigada por tudo, viu? É muito bom saber Que ainda podemos contar com bons policiais Marta Estou levando o senhor Mar Para que um de nossos agentes Possa encaminhá-lo para um dos abrigos Do grupo Anjos da Noite Que cuida de moradores de ruas Aqui de São Paulo Eu acho também Que depois que ele estiver mais calmo Estiver alimentado Nós devemos interrogá-lo novamente Peraí, eu conheço esse homem Ele esteve lá na clínica Ele quase se afogou E foi resgatado Mas estava sem memória E depois ele fugiu Ele disse que o nome dele é Mar, não é? É isso mesmo Ele se identifica como Mar Mas é engraçado Porque eu sempre achei Que ele tivesse sofrido um grande trauma Ele fica dizendo coisas que a princípio parecem sem sentido Entendeu? É, mas por outro lado O que ele fala parece fazer todo sentido do mundo Quem acredita que o nosso mundo Está sendo observado Com muita atenção Com criaturas com inteligência superior ao do homem É quanto a todo mundo aí Ocupado Com seus afazeres Seus interesses Os extraterrestres Reptilianos Estão nos examinando Estão nos estudando Vocês Pesquisam os criminosos Os bandidos Eles pesquisam os humanos Pronto Já coloquei o Gaspar para dormir lá no quarto de hóspedes O cara apagou Capotou de uma vez só É E estava bem cansado, né? É Quando você estiver cansada também É só falar Que eu levo você para casa Vô Então Manda minha casa agora, né? Porque eu já estou bem cansada Tá cansada, é? Uhum Tá cansada? Então volta Mãe, deixa eu ir para ele com o pessoal Eu acho que ainda dá tempo Eles já devem sair amanhã cedo da Vila Caixara Por favor, deixa Não 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 E não Mas pai, a gente precisa ajudar os outros A salvar os bebês Para salvar a Liga do Bem E para salvar a humanidade Você é criança, Vavá Isso é assunto de adulto Você não vai Você vai ficar aqui comigo em São Paulo Não vai para aquela ilha perigosa Ponto Mas o pai O Aquiles Ele é criança E ele foi O Aquiles não é criança Ele é adolescente Super veloz E indestrutível Menos no calcanhar, claro Eu também tenho super poderes Super olfato Super mordida Dô super saltos Eu posso ajudar bastante Não, Vavá Eu também queria ter ido Eu entendo você É horrível a gente ficar aqui sabendo que tudo está acontecendo e não poder fazer nada Eu também, Agatha Eu queria muito que o D.P.C. tomasse alguma providência Invadisse a ilha Sei lá Mas, por outro lado, eu me preocupo com a Maria Com os nossos amigos que estão lá, né? Olha só, pessoal Nós estamos numa guerra e nós não temos muitas alternativas Nós temos amigos precisando de ajuda E nós precisamos ajudá-los Acho que cada um deve agir de acordo com a sua consciência Eu vou fornecer todos os recursos para poder salvar a Maria Eu vou usar o dinheiro dela para o seu próprio benefício Mas é exatamente por isso que a gente queria ir para lá, né, Vavá? É, para ajudar a salvar a Maria E os outros também Meu, você e Agatha podem ser super úteis aqui em São Paulo Vocês podem ajudar o Guig e a Viviane Encontrar os três filhos sumidos O Eugênio, a Anjinha e a Clara, é ou não é? Ai, gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo Eu vou precisar da ajuda de vocês E eu vou ter o maior prazer em te ajudar Viviane O Pachola aqui Vai fazer de tudo Tudo Para encontrar os teus filhos Fica tranquila O senhor lembra de mim? Eu sou médica Estudo os humanos e suas doenças Olha só Doutora bonita Muito bonita Se não for uma ET disfarçada Você já viu no microscópio As bactérias Os vírus As células As criaturas pequeninas Que fervilham Se multiplicam até numa gota d'água? Já Eu já pesquisei muito em laboratório com microscópios Então não fica achando que tá segura Não, porque não tá Não fica acomodada Como se fosse uma bactériazinha Que vai ser exterminada Vocês acham que os planetas E as estrelas do céu Não pode ser uma fonte de perigo pra nós? Como poderia ser de uma boa aliança? Pode Acham que é impossível ter vida em outros mundos? Tem sim Do bem e do mal Vocês é que não sabem de nada Os meus cascabui Eu posso tentar tratar o senhor Da última vez eu não pude tentar Ele fugiu Mas o que você tá pensando em fazer? Eu posso usar a hipnoterapia É uma terapia através da hipnose Pra tentar investigar a sua origem familiar Todo mundo já tá hipnotizado Os seres do outro planeta Os reptilianos Já vivem aqui Há muito tempo Os bichos sabem de tudo Eles escutam nossas conversas Eles vivem no meio de nós E a gente não vê Agora Está chegando o momento Da abordagem final A hora em que as naves espaciais Vão descer do céu Pra sugar nossas almas É impressionante Eu trabalho com hipnose Hipnoterapia Eu estudo e pesquiso Essas técnicas há muitos anos Se vocês quiserem Numa outra oportunidade Eu posso tentar hipnotizá-lo Mas agora eu preciso ir Eu tenho meus outros pacientes Pra atender Eu gostei dessa ideia Da hipnose A gente pode marcar uma hora Com você, doutora Gabriela Assim, quem sabe A gente não descobre O que aconteceu com ele Antes dele perder a memória Sim Vamos marcar sim Mas agora eu preciso Até logo Fiquem com Deus Saiu, seu ordinário 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 É isso que você é Civilizadamente Não quero conversa com você, João Não quero mais conversa com você Cansei, João Cansei Cansei, João Cansei Nossa casa me tocou Escutou? Nossa casa me tocou Acabou Você é a mulher da minha vida Não passa isso Você é a mulher da minha vida A canção foi uma abertura Sem importância Será que você não pode entender isso? Não foi nada demais Ela nunca foi nada pra mim Cretino, não fala isso comigo Cretino Que mulher da sua vida Que mulher da sua vida é essa? Eu que sou mulher da sua vida? Que isso? Canária, cafajeste Se fosse importante pra mim Eu teria ficado na casa dela Eu não teria a vida atrás de você Que cara me pôr Eu não tenho a vida Ei, fala canária Se ela fosse Eu não teria a vida atrás de você Chega Pare de falar essas coisas Eu não sou uma idiota Eu não sou uma idiota Eu amo você, irmão Eu amo você, Sandrine Eu amo você, a mulher da minha vida Eu te amo, eu te amo Não, eu te amo É isso que você tá falando Que você me ama? Não tem coragem de me dizer na minha cara Que você me ama? É isso que você ama É isso que você ama Calma, calma Peraí É isso que você ama Sandra, você tá descontrolada Eu gosto da gato de Albuquerque Eu traje Você é a obra decadente Da sua família Quanto seu entorno É isso que você ama É isso que você ama É isso que você ama Não Meu amigo esquisito do Tarso Ele salvou a minha obra de arte Acreditando, ele também tem poderes É isso que eu faço Aline Miguel Do arquivo ômega Eu sou o reflexo do céu Como um espelho As naves voam por cima das minhas águas Sou imenso, gigante E tenho ondas que molham a areia Minhas sereias são tão belas Quanto os peixes coloridos Minha profundeza Assusta E sufoga os homens Meus tubarões famintos São guardiões do meu sossego Somente eu Vou sobreviver quando os homens forem destruídos Gigante Forte e belo Vou invadir as cidades E andar a ruas, prédios e avenidas Vocês estão me reconhecendo? Eu sou uma... Aline Miguel A gente precisa ir Vamos Pede pra alguém pra... Pra tomar conta dele Vamos Ferreira, Kate O cordinho dele pra mim, por favor Pode deixar Vamos tomar um cocazinho? Vamos, Kate A doutora tá bem mesmo Tô bem mesmo E aquele Fredo não fez nenhum mal? Ele só me ameaçou Eu fiquei muito assustada Mas graças a Deus não passou disso Menos mal E obrigado por ter nos avisado Que o Fredo tinha rastreado a ligação Ele vai chegar no porto de Guarujá E não vai achar nosso barco Eu só espero que ele não nos ache aqui E que também não ache o nosso barco Lá na Marina Que a gente o deixou Bom Vamos começar a nossa hipnose Você está pronto, Valente? Tô Então vamos lá A hipnose é um processo muito simples Muito mais simples do que se imagina É necessário que haja apenas concentração Eu vou focalizar a sua atenção, Valente Até você relaxar E depois eu vou fazer um trabalho de sugestão E não tem nenhum efeito colateral? Não tem perigo de acontecer algo Durante o transe hipnótico E prejudicar a pessoa? Não A única coisa que pode acontecer Durante um processo de hipnose É a pessoa acordar, resistir à hipnose Não se deixar levar A hipnose Ela vai depender muito da colaboração De quem vai se deixar hipnotizar Entendeu, Valente? Entendi Bom Quanto a mim Podemos começar Então vamos começar Sente-se aqui E agora Tente relaxar Você precisa ficar concentrado Então respira assim comigo Inspira Expira Inspira Expira Isso Mais uma vez Inspira Expira Expira Agora, Valente Eu vou pedir pra você olhar aqui No alto da minha caneta Mantenha os seus olhos fixos Na ponta da caneta Feche os olhos Mantenha os seus olhos fechados Suas pálpebras Estão tão pesadas Que você não consegue mais abri-las Uma escada Uma escada Imagine que você está vendo uma escada Consegue ver a escada? Agora, Valente Imagine que você está subindo essa escada Onde é a escada? É na casa dos meus pais Consegue ver os seus pais? Consegui ver minha mãe Ela é linda Ela tem os cabelos cacheados E os olhos claros Onde você mora? Um lugar muito bonito Tem rio Floresta Floresta Você sabe o nome do lugar? Não Não lembro Cadê a doutora Júlia? Júlia Cadê? O que aconteceu com ela? Me fala Eu não vou te responder Desista, Tony Você vai fugir daqui mesmo Eu vou fugir daqui sim Você pode ter certeza E eu vou voltar Eu vou voltar com um exército gigantesco, Júlia Muito bem amado Para acabar com toda essa palhaçada Que você está fazendo aqui, tá? Nada pode me deter O destino da humanidade já foi traçado por mim Vai ser um mauricinho Filhinho de papai Que vai trabalhar nos planos Esse teu excesso de confiança Vai acabar te destruindo, sabia? Você se acha a pessoa mais poderosa do mundo, não é? Eu não acho Eu tenho certeza disso Tchau, Tony Maia Tchau, Tony Maia O que você está falando, maluco? Ah, não De novo, não Dorme em paz, garoto petulante E você, Samira Demorou Você só reclama, Júlia Nada está bom, é impressionante É, ocorre que o Beto fugiu e não era isso que eu queria Bom, eu sinto muito Eu estava muito mais preocupada em te salvar Do que impedir que o Beto fugisse Agora não temos tempo para discutir isso Eu preciso operar o Tony imediatamente Eu vou instalar outro chip nele Será que você podia instalar um chip Na cabeça do Tony Ordenando que ele me ame? Você sabe que o chip tem programação para obedecer só as minhas ordens, não é? Mas Eu posso ordená-lo Para satisfazer todas as suas vontades Já que você gostou tanto dele assim Gostei Gostei sim, gostei muito Ele é muito bonitinho Gostei do cheiro dele Gostei da pele dele Do corpo dele Eu quero o Tony para mim Pois então continue a me obedecer, Samira E você vai ter o Tony A fortuna da família Maia A mansão no Morumbi Todos os bens, a herança do doutor Sócrates Maia A grande empresa Progênese Com todos os seus hospitais, clínicas, laboratórios Espalhados por todo o Brasil Vai voltar a ser a base das nossas atividades Assim que você assumir o controle de tudo No lugar da Maria Você está voltando ao dia Em que você chegou ao hospital Lembre-se com clareza de tudo Como você chegou E tudo o que aconteceu Antes da sua chegada Você está lá, Valente Naquele dia Eu estou no hospital Quem te trouxe ao hospital? Foi uma luz Uma luz? Foi uma luz que me trouxe até aqui Uma luz muito poderosa Que me pegou quando eu estava lá no Matagal Morrendo Foi ela que me trouxe aqui Foi o Fredo Ele atirou em mim friamente Ele não quer que eu conte o que eu descobri É isso Ele não quer que eu conte sobre as naves Tudo o que eu sei sobre os perigos Eu vim pra ajudar Eu vim pra ajudar Eu vim pra ajudar Os meus pais Muito bem A gangue está toda reunida A formação de quadrilha já está configurada Eu vou massacrar Todos vocês Façam todos os cálculos necessários Verifiquem tudo Item por item E juntos Não vou aceitar erros Estão ouvindo? Eu quero saber também A possibilidade de construirmos Um modelo reduzido da bomba Estudei durante muitos anos A energia nuclear Mas não com o intuito de construir bombas E sim de poder criar uma energia limpa Esse é o grande problema da energia nuclear O que fazer com o lixo nuclear Depois disso Ele leva anos e anos para a pertenção radioatividade Que é muito perigosa para os humanos É, nesse caso É, nesse caso o lixo nuclear precisaria ser bem estocado Mas essa discussão nem cabe aqui O propósito de vocês é de destruir tudo São rebeldes, Guar Muito difícil manter sob controle esses geninhos da física Eu acho melhor vocês me obedecerem É isso aí Vocês vão rever esses planos aí Item por item E se alguma coisa der errado Já sabe E a família de vocês vai pagar por isso também Por favor Nós estamos avaliando o material Para poder continuar a construir a bomba Eu não queria ter que fazer parte disso Nem eu Eu não queria usar minha inteligência para criar armas e bombas Eu sempre quis criar uma aliança Entre os ETs e os humanos Eu queria criar a paz A gente precisa mesmo ter uma guerra É necessário isso Não sei se você reparou Mas a guerra já começou E se eu fosse você Eu aceitava logo isso E ficava do lado mais forte Bom Enquanto vocês ficam aí fabricando a grande bomba nuclear Eu vou começar com os ataques terroristas As explosões menores Com o material mais tradicional Gasolina, fogo, nitroglicerina Primeiro vamos destruir o viaduto do chá Depois, teatro municipal Boa raça Por que vocês todos são tão maus? Eu acho Que vocês deviam usar o tempo de vocês Para coisas melhores Eu acho Que vocês deviam usar o tempo de vocês Para ficar encalada, suas duas chatas Muito bom Vocês podiam mudar de lado, sabia? Vocês podiam ir para o lado do bem É muito melhor É verdade Nunca é tarde para se arrepender e recomeçar Vocês dois nunca ouviram falar Que em boca fechada não é tanosquito? Nem fogo Era o que me faltava A gente está levando lição de moral dessas pirralhinhas Ô louco Crianças chatas vocês, viu? Olha, não sei se vocês sabem, mas Eu, eu não gosto de criança Bom, cheguei de papo Vocês, por favor Vão catar coquinho no asfalto O que está acontecendo aqui? Você não tem o direito De invadir minha casa desse jeito, Fredo? Cadê a ordem judicial? Cala sua boca, doutora Olha a ordem aqui, minha minha mão Entendeu? Cala, chapa! Meu negócio é com esse sujeito aqui Você já escapou várias vezes, Valente Mas dessa vez você não vai escapar Não, não, não faça isso, por favor Não atira Nenhum policial tem o direito de praticar uma execução sumária Cala sua boca também Cala, louca! Você era uma policial e agora virou essa aberração Eu vou exterminar o Valente Depois vou exterminar você também Chegou a sua hora, cara Você vai morrer, cara Cedo, fora! Larga essa arma Eu estou com a minha apontada para você Se você atirar nele, eu te mato Eu acredito que você vai ter aqui, Marta O que é isso, hein? Larga do meu pé, Marta Larga do meu pé! Nath Miguel Isso O investigador Miguel é cúmplice da vampirinha? Vocês já se conheciam, é isso? Obrigado, Nath Obrigado por ter me poupado Obrigado por não ter me contaminado, Nath De nada Eu renunciei à possibilidade de fazer mal contra qualquer pessoa Chega de conversa, tipo... Solta! Cuida! 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 Parado! Cuida! Solta ele! Obrigado, Aline Você não merece usar essa farda, Adolfo Vamos lá, de vão! Valente! Eu não confio na polícia pra vir ou fugir! Deixa que eles se consiga, Marcos. Que isso? Você tá louca, Gabriela? Se eles ficarem aqui, o Fred vai matar os dois. Eu preciso pegar o depoimento do Valente. Bora, Miguel! Bora ali! Bora, Miguel. Matou o Fredo. Acorda. Não deixe escapar. O Valente não pode escapar. O Valente não vai escapar. Meu Deus. Eu preciso rezar pra não acontecer nada com o Valente. Ai! Tatsu! Fica da mesa! A mesa acontece. Me ajuda agora. Ai, ai, Tatsu. E essa novidade do Gaspar, hein? Será que ele veio mesmo de Sirius? Ó, Luna, tudo leva a querer que sim, né? Você viu o quanto que ele ficou emocionado vendo aquelas imagens do espaço? Não, sem falar daquela coisa maluca que ele fez das bolas rodando no meio da sala. É, verdade. Mas, Tatsu, será que você consegue se teletransportar pro planeta do Gaspar? Eu nunca tentei. Eu tenho medo, Luna. Não sei, eu tenho medo de aparecer num lugar, num lugar inóspito, sabe? Sem atmosfera, sem oxigênio, uma temperatura muitos graus abaixo de zero. Imagina, eu morro na hora. Ai, Deus me livre, Tatsu. Mas, quem sabe eu não tenho esse poder? Quem sabe, Luna, eu não tenho o poder de viajar pelo espaço? Todo mundo tem poder que não usa. O ser humano só usa de 5 a 10% da capacidade do seu cérebro, não é isso que dizem? Ai, Tatsu. Ainda até arrepia só de pensar em te perder. Não pensa nisso, tá? Tá. Não penso. Você também, não pensa em nada mais. Vamos esquecer tudo agora? Vamos esquecer o Gaspar em casa? Vamos esquecer essa história do processo? Vamos esquecer essa história do meu pai biológico, que eu não conheci ainda, mas que vou conhecer? Não quero pensar em mais nada. Só em você. Vocês são assim porque eu não tenho família? Aqui. Eu não quero falar sobre a minha família, tá ligada? Vocês nunca tiveram pai, nem mãe, nem tio, nem tia, nem irmão, nem irmão, nem primos. Tive. Eu tive um irmão. Ele vacilou comigo. Safado. Eu não conheci minha verdadeira mãe. E meu irmão morreu. Pronto, acabou. Não quero mais falar nisso. Eu não sei quem é a minha família. Eu cresci no laboratório. É. O mais próximo que eu tive de um irmão foi o Telê. Esse sim é meu irmão. Meu brother. Minha mãe morreu, eu era pequeno ainda. Meu pai deixou pra ser criado por uns tios e... Era tratado que nem cachorro. Pior, tinha dia que tinha comida pro cachorro... E não tinha pra mim. Eu odeio família. Amor. Amor era... Era meu parceiro, era companheiro, era... Era meu amigo. Quer dizer, eu achei que ele fosse meu amigo, né? Porque um dia eu cheguei em casa, ele tava dando em cima da minha mulher, da El. Safado, safado. É, ah. Ai, me puxa. O que é isso? Calma, mamão. Sou eu, seu irmão. Esqueceu? Só de lembrar, vai me dando um ódio. Vocês precisam de amor no coração. O sentimento do amor deve ser cultivado sempre no jardim da vida. Porque é dele que são as flores mais bonitas. Gente, gente, gente. Que papo maluco é esse? Flores do amor no jardim da vida. Socorro. Era o que meu pai sempre falava pra gente. Meu pai sempre falava do amor enquanto cuidava das flores na estufa. É por isso que no jardim dele sempre nasceu as flores mais lindas. Vamos parar com esse papo. Ah, vamos parar com esse papo, né? Eu sempre fui mal, eu sempre fui cruel. Eu tenho prazer em ver os outros sofrendo. Adoro apertar o pescoço de uma pessoa. Adoro vê-la morrendo. Só que isso... Ainda vai voltar pra você, Eric. Você também vai sofrer algum dia. É muito. Aqui, meu amigo. Eu nunca vou deixar de ser mal. Eu fiz muita maldade sempre. Sabe como era meu apelido quando eu era mais jovem? Bomba. Passava, destruia tudo. Muito bom. Você podia estudar alguma coisa que você gostasse. Você é o gay na vida, né? É. Você podia ser médico, professor. Ou até o veterinário. As meninas têm razão. Não, não, razão, nada. Cala a boca. Para com esse sentimentalismozinho. Vocês estão atrapalhando o trabalho. Por que vocês não vão procurar a família de vocês? Vocês vão fazer alguma coisa de útil, produtiva. Vocês podiam fazer alguma coisa que preste. Em vez de fazer maldade. Vocês podem calar a boca agora. Ou eu vou colocar as duas de castigo. Melhor. Eu vou amortaçar a boca das duas. Vamos embora. Não aguento mais essas duas meninas. Eu quero que vocês terminem direito a esse projeto. Nós temos que dar um jeito de boicotar esse plano maluco de explodir em bombas em São Paulo, Eugênio. Nós precisamos fazer isso. Porque senão vai ser o maior desastre desse país. Agora como? Vamos pensar num jeito de tentar evitar essas explosões. Nós temos que dar um fim a esses ataques terroristas. Aquele carro, Lati. Ali na frente, vamos. Vamos lá. Traz ele. Preto, você não pode fazer isso. Para. A boca, eu vou tirar o barco. Eu vou matar o valente. Eu vou matar aqui. Vai morrer, vampira. Perdeu, valente. Ele vai matar o valente. Viva! Não! Não! Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei. Mas será...